Ele possa abençoar e proteger a nossa cidade, abençoar e proteger toda a família de nossa paróquia, para que o Senhor, em sua bondade e misericórdia, derrame suas bênçãos, sua graça, sua proteção sobre todos nós, e que nos livre de todo o mal, especialmente desta doença. Então invoquemos com fé, peçamos com fé, que o Sagrado Coração de Jesus, que é protetor, que é o corpo adoeiro de nossa paróquia, derrame sobre todos nós, esta graça, sua bênção, sua misericórdia, que possa derramar sua graça.